Fala galera, esse aqui é o Andrezão, tamo partindo 5 e meia da manha pra Itapetininga, fala aí Andrezão. Não é pra qualquer um não, mano. Não, mano, mas demorou, a gente vai firmar a viagem inteira. Mano, foi, foi errado, mano. Agora eu vou jogar no olho, parece que eu coloquei nem no nariz. Andrezão, esse é o sono? Eu tô chorando, hein, sono. Mas eu tô feliz, isso é bom. O que eu tô falando? Eu tô com sono, pacacinho. Banda Feather, saindo. Que horas são? Vai ser a lua do 2019. É, agora são 5 e 49. 5 e 50. 5 e 50. Não é pra ser você. Segredos e sonhos na mesma vontade de ter você. Vagava sozinho nas ruas escuras sem me importar. A que horas eu viajo Desejo de travesse com pedágio Desejo de travesse com pedágio? Não, né? O não significa... Sim, eu quero pedágio, né? É isso Eu quero pagar Eu quero pagar Ó, pessoal, 169 km vai demorar mais ou menos 2 horas e 12 de viagem Isso se considera o caminho mais rápido E se ele não jogar a gente no meio da favela de novo e perder o final Se eu volto e te pergunto como vou esquecer Das vezes que mesmo sozinho encontrado o caminho pra te encontrar Sem pressa, sem medo e sem o receio de escapar Agora te digo com sinceridade não vou fugir Eu prometo que a nossa história nunca terá fim Então vem, vem comigo de uma vez Hoje posso te dizer que nunca te perdi E talvez quando isso terminar Finalmente vou falar que não me arrepender A banda é comandada, os meninos estão todos aqui O vocalista junto com a gente aqui, o André É a Feller O que que é esse nome, André? Bom dia Bom dia, pessoal da Transamérica Bom dia a tutti O Feller vem do nome, na verdade, de uma homenagem Da banda do pai do amigo meu Que faz muito tempo atrás que eu ouvia Ele tocava um rock clássico Chamava Rock Feller Eu, como homenagem, queria colocar o Feller na banda Olha, então o seu pai já era músico Não, ele era pai do ex-baterista da minha ex-banda Nossa senhora É, eu não falei longa Esse negócio de vô, do vô, do papagaio, de vizinho, de irmão Eu não entendo muito bem Mas tava no negócio ali, vocês quiseram homenagear Isso, exatamente Mas o que quer dizer Rock Feller, Feller? Não, na verdade Feller é um nome que não tem tradução É um nome, é tipo uma gíria, um... Tipo o Chet Tipo o Chet da Petrinha Não tem tradução, mas todo mundo não Feller, por exemplo, indo aí, Feller fica amigo Ah, então é, com a amizade, né? Exatamente Amizade no rock Isso, com certeza E você então com essa banda Feller há quantos anos? A banda Feller tem o início da formação dela desde 2008 E com essa formação nova desde o começo de janeiro As letras? Isso, as letras, eu sou responsável pelas letras da música E a melodia todos juntos? A melodia todo mundo compõe um pouquinho, a gente se reúne Gente, eu não consigo imaginar um negócio desse Eu acho que se eu fosse compor uma música, ia ficar tipo... Tipo o quê? Tipo uma música que já existe É o amor Você tem a mínima noção como faz o negócio desse Você tem que estar como? Qualquer dia você pode compor? Então, eu pelo menos compor no dia que eu realmente estou inspirado Eu não me forço a compor isso Você não tem que estar sofrida, chorando, alargada Eu sempre fico imaginando que alguém que compõe é alguém que está comprando a mulher Brigou com a mulher Isso é um motivo de você fazer uma música, mas não é sempre, né? Ah, também você está feliz, também é um motivo de fazer uma música Com certeza, com certeza A letra não tem fim Essa letra diz o quê? Essa letra, esqueço de virar, ela diz a insegurança de muitas pessoas Que tem de começar, por exemplo, um relacionamento E pensar muito no que pode acontecer Qualquer música tem esse estilo de um rock legal, um rock rock romântico? A Esqueço Que Virar é a única música do CD Que ela é mais calminha, ela é mais uma balada E o resto passa mais uma energia Então são músicas mais agitadas É o agitado desse, assim, esse agitado gostoso Não, ela consegue ser mais rápida, mas ela não perde o foco, assim Mas não é aquela música tipo agitada que a gente não consegue nem entender a letra? Não, 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 jamais A gente consegue refletir Aí eu já estou com uma das meninas que se refletirem Como eles vão sair daqui Não, não, mas vou fazer o vivo, isso pode ser feito Tem música que já foi descartada? Porque não saiu? Não, não, não vai, não consigo Tem um monte, um monte, tem um monte de gravação perdida Que saiu uma música dois minutos, a gente acha que não ficou legal A gente joga fora, depois começa outra É, e pode voltar ela e voltar a trabalhar nela E a gente relembrar com o que era Nossa, dá pra usar aquela parte daquela música A gente vai lá e faz outra Legal isso, né, Bruno? Tem até música que a gente não toca mais, porque a gente já tá fazendo tantas novas, tantos projetos bacanas, assim, músicas novas, que a gente acaba, às vezes, esquecendo algumas músicas do começão da banda, que a gente tá aprendendo, ali, tava... Isso é muito legal. A gente tá falando que agradece o convite da Três América e... e ao Toninho, com certeza, também. Isso, Toninho! O Marcelo, o nosso fotógrafo. Sabe, Jesus, você poder, Toninho? Valeu! Até já! Só isso, a chegada de Tapetininga aqui no hotel. Game, a gente, a Manda Feller acabou de... ele não para, mano. A Manda Feller acabou de chegar aqui em Tapetininga, pra ter em breve um show com o E84, a gente tá bastante feliz com isso. E a gente só não vai conseguir twittar muito, porque a internet do hotel tá aqui. Então, mas a gente já tá aqui, em breve a gente vai estar no show. E em breve vai estar no show. E aí, Borguinha? E aí? O seu rolê, mano? O André tem meio pão no cu pra tentar, a gente tem que fazer uma norma alternativa. Segue uma toalha e dá um nó. Quer ver a reação dele? André? 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 E aí, tá vendo? Não, não, não! O André fala, para que você gosta de rola. Não, vai ser tudo... Para que você gosta de rola, eu vou te bater. Eu vou te bater. Ele ia cagar e foi, eu vou te bater. Ele ia cagar e foi, galera. Vou fazer o hashtag, Borguinha, vai cagar. Para que você gosta de rola, vou fazer isso, você gosta de rola. Vai falar ou não, amor? É uma hashtag. Mano, só chega de merda. Você já vai cagar ou não? Eu tô esperando com a coragem, velho. E aí galera que curte a banda Feller, em breve a gente vai estar fazendo um show com o Evo84 aqui em Tapetininga, São Paulo A gente tá mega ansioso pra fazer o show, tem mó galera esperando a gente já E o burguinho tá no banheiro Tá fazendo o número 2 Olha lá, ele tá ouvindo Esse é o nosso produtor administrativo Tchau 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 Tchau